Marielle foi morta por conta dos seus posicionamentos e do ódio contra mulheres progressistas na política. Você se sente segura sendo uma mulher na política? Pô, a gente começou a falar de... Eu tentei levar o papo lá para o lance das mulheres. É mesmo, né? Mas não consegui. Então, vamos falar um pouco disso daqui. Vamos falar, é. Porque, assim, esse lance da Marielle, eu acho que é uma das coisas mais graves que a gente viveu aí nos últimos anos. Mas, porra, tu matar uma mulher já é horrível. Você matar uma mulher por causa do posicionamento político dela é pior ainda. E não matar uma vereadora, né? Que é alguém que está lá, tipo... Defendendo coisas que têm a ver com mulheres e tal. Que mensagem que passa. E ela é negra. Pois é, isso simboliza muita coisa, né? E eu sei que você é uma das pessoas que encabeça esse lance da Marielle em si, né? Sim. Como é que anda? Como é que está essas coisas? Cara, eu concordo com tudo que vocês disseram, assim. Para mim foi um marco... Porque a nossa geração, a minha geração, não sei qual a idade de vocês, enfim... Eu tenho 35. É. Eu tenho 30. É, beleza. Eu tenho 31. Estamos falando da mesma coisa. Talvez tenha sido o crime político da nossa geração. A gente não acompanhou o que foi o prefeito de Campinas, o que foi... Enfim, esses casos todos, em tão pouco vivemos a ditadura em que você via pessoas sumindo e desaparecendo o tempo todo e sendo assassinadas. Então, a Marielle foi um marco da violência política de gênero. Por que de gênero? Porque é uma mulher que ainda não tem elemento suficiente para dizer por que mataram a Marielle. Porque o trabalho político dela definitivamente não era de mexer com máfias e poderes que acontecem na política, né? De você, às vezes... Pisar no carro de um poderoso. Era principalmente com o tema de gênero, de direitos humanos. Claro, ela contestava o papel da polícia no Rio de Janeiro, a violência nas favelas... Eu também contesto o papel da polícia. Assim como todo mundo, só que nada que justifique individualmente você mexer com algum poder. Há muitos boatos e suspeitas do por que mataram ela. Inclusive, e eu acho que nada está... Na minha opinião, nada está dissociado disso. Os elementos de gênero e de raça, por ser também... Pode não ser só isso, mas também por ser uma mulher negra. O efeito que a gente viu disso... Talvez ninguém esperasse. Os caras que mataram ela, acho que não, esperavam que isso aconteça. Foi, primeiro, uma família destroçada que fizeram com os pais dela, com a filha, com a esposa. Pelo amor de Deus, né? Se ninguém acha que você... Pô, você sonha pra caramba. Você elege uma vereadora, uma menina que veio da favela. Uma vida super difícil. Puta merda. Aí vão lá e matam ela. Você fala, o que está acontecendo? Por que mataram a minha filha, a minha esposa, a minha mãe? Mas também teve o efeito de várias outras mulheres negras se levantarem. Isso foi assim, ninguém... Os caras que fizeram isso não esperavam. Tem Marielle agora, a gente fala sementes de Marielle. Tem vereadora eleita, ela... Três ex-assessoras dela se elegeram deputada estadual no Rio de Janeiro. Tem deputada federal. Aqui em São Paulo tem o amor de mulher negra do pessoal eleito. Então, gerou também um fortalecimento do tipo, ah, vocês querem nos eliminar? Não vão nos eliminar, né? Somos muitas. Mas o caso não está solucionado. Quem mandou matar, não se sabe ainda. Sabe-se que é gente muito poderosa. Os caras que foram presos, que são os assassinos, eles são matadores de aluguel. São contratados para assassinar. Aí não dá para saber se eles mesmos quiseram matar ou se foi a mando de alguém. Suspeita-se que é a mando de alguém porque eles trabalham para isso. Porque não faz muito sentido o cara pegar e só matar alguém à toa, né? Não, mas sendo que a profissão dele é matar porque pagaram ele. E muito menos o motivo. Tem essas suspeitas. Acham que pode ter a ver por conta do próprio tema das milícias do Rio de Janeiro, que ainda que ela individualmente não tenha se metido. Foi um tema que o pessoal no Rio, principalmente o Marcelo Freixo, de quem ela foi assessora. Isso é um elemento relevante. Ele fez uma CPI das milícias que prendeu gente. Hoje ele anda, acho que faz 15 anos que ele anda escoltado. Talvez eu queria atingir o Freixo. Tem um filme sobre ele, exatamente. Talvez ir em alguém da equipe do Freixo para atingir o Freixo poderia ser uma hipótese. Tem essa hipótese também. É que a gente não afirma nada, até para não... Porque o que eu disser sobre o caso pode virar... Ah, a Sâmia, a mina do pessoal, falou que foi isso. Mas tem muitas hipóteses... Não muitas, algumas hipóteses. E o problema é que nenhuma delas foi solucionada ainda. E é duro. Por que está difícil selecionar? Eles fizeram um trabalho bem feito? Tipo, ocultaram muitas provas? Foi isso? Ou atingiu gente poderosa e o sistema abafou? Acho que são as três coisas, assim. Um bem feito, né? Porque são profissionais. Uma merda bem feita, mas... Uma merda bem feita. Uma bem feita é um termo ruim. Mas enfim, foi bem planejado. Bem planejado, bem executado. Pior ainda é falar... É ruim, não, né? Isso que vocês estão nos entendendo é que é difícil usar a palavra assim. Foi isso. É gente muito poderosa e, por ser também muito poderosa, teve muita cagada no processo de investigação. Delegado que assumiu, que depois saiu e estava... Aí, é... Entendi. Aí dificulta todo o caralho. Pois é. Onde é que... Será que vamos chegar no cara? Precisa, né, Karina? E, assim, até os caras que são muito anti... Sabe, antipessoal e tal. Ah, mas vocês só sabem falar de Marielle. Tem um monte de gente morrendo. Tem um monte de gente morrendo. A gente sabe que tem um monte de gente morrendo. E falar da morte dela não é porque a morte dela é mais importante. Porque morte, de maneira geral, é muito ruim para as famílias. É que tem o porquê da morte. Exatamente. Tem um monte de porquê. Tem o significado político disso. Ok, então todas as mortes têm o mesmo sintoma. O sintoma da Marielle é um outro sintoma. Você tem um sintoma político que não tem solução até agora. Ainda vivemos nesse... Não só foi a Marielle que foi a única mulher ou o único político que foi assassinado nessas últimas eleições. Teve outros casos. Mas o que esse assassinato significou é muito grande. Aí agora tem, por exemplo, tem vereadoras trans eleitas, que são uma novidade na política. E as três aqui de São Paulo, que são co-vereadoras, que é mandato coletivo e tal, e uma vereadora. As três foram ameaçadas, uma dentro do gabinete, outras duas atiraram na casa delas. Tô louco. Então acaba virando uma naturalização. Porque daí você encoraja esses grupos de ódio. E você... O objetivo é causar medo, eu acho. Tipo assim, tenha medo. Pense duas vezes antes de fazer o jogo. Esse não é o seu jogo. Não entra aqui, não. Aqui vale tudo. Exatamente, aqui não é pra você. Vai nessa que você vai tomar o teu. Mas o que eles não esperam é que esse não vá, não tá resolvendo definitivamente. Eu vejo muita mulher que fala, então é comigo, agora eu vou. Então isso dá um pouco de alento, se é que dá pra ter um alento.